Essa música é daquela fita, casinha pequenina, não sei se vocês assistiram, mas eu tenho bastante saudade, uma doida saudade anada. Tenho saudade do casamento. A dor da saudade, quem é que não tem? Olhando o passado, quem é que não sente saudade de alguém? A dor da saudade, quem é que não tem? Olhando o passado, quem é que não sente saudade de alguém? Da pequena casinha, da luz do luar, do vento manhoso, soprando do mar. A dor da saudade, quem é que não tem? Olhando o passado, quem é que não sente saudade de alguém? Até nas mentiras, que fazem sonhar, de alguém que se foi, pra não mais voltar. A dor da saudade, quem é que não tem? A dor da saudade, quem é que não tem? Olhando o passado, quem é que não sente saudade de alguém? Foi embora a saudade da minha casinha, que eu quero ver Muito obrigado.